De graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade, ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá amigos ouvintes, aqui estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Clube da Fraternidade. Este nosso programa, ele tem por finalidade, passar as informações dos nossos trabalhos, de certa forma os nossos bastidores, para que você ouvinte possa conhecer um pouco mais de tudo aquilo que nós estamos fazendo e de tudo aquilo que nós pretendemos fazer. Nós estamos nas redes sociais e aguardamos os seus contatos. Nós estamos no WhatsApp, no 21-98486-7633. Nós estamos ainda no telefone 3386-1400. Você pode falar com a Sheila. É importante que você entre em contato conosco e nos passe as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas críticas, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho e atender as expectativas, tudo aquilo que você, nosso ouvinte, nosso companheiro via internet, pelas redes e com toda a tecnologia à disposição, nos ouvem, 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 nos veem e podem interagir conosco, para que a gente possa melhorar cada vez mais aquilo que a gente já faz com muito cuidado, mas tudo pode ser melhorado, sempre. Contamos com a sua participação. Nós, inicialmente, gostaríamos de lembrar que a campanha pelos novos mantenedores, ela permanece, porque nós já tivemos o déficit no mês de fevereiro e o mês de março ele vem vindo também com alguma redução. Muitos novos mantenedores se inscreveram, o que nos anima, a nossa campanha tem dado certo no sentido de ampliar o número de mantenedores, mas esses mantenedores só vão receber os novos, só vão receber os seus boletos e ter oportunidade de contribuir via boleto no próximo mês. E aqueles que quiserem, que puderem, já poderão fazer as suas contribuições mediante depósito avulso. No nosso site nós temos todas as informações para que você possa fazer a sua contribuição avulsa e permitir que a gente coloque a nossa rádio no ar. É muito importante essa contribuição de cada um de vocês, porque como eu tenho dito, a área comercial das rádios, de uma maneira geral, ela vem caindo e é muito difícil se conseguir anunciantes e patrocinadores, enfim, isso é um problema de todas as rádios e a nossa não poderia ser diferente. Como indicativo, nós hoje estamos com os boletos que nós recebemos em 47%. Na semana passada nós estávamos em 39%, então houve um aumento de 12%, mas nós temos que entender que nessa projeção nós vamos fechar o mês de março com mais um déficit e a nossa capacidade de manutenção vem se reduzindo de uma maneira muito grande e os novos investimentos então a gente não pode nem fazer a gente pensa, a gente tem vontade de melhorar muita coisa, mas não temos os recursos e temos um ponto de honra que a gente não pode deixar de ter porque nós mantemos as nossas contas absolutamente em dia, nós hoje não devemos nada lá fora, nossos funcionários estão com todos os seus salários em dia, todos os nossos impostos, os nossos encargos estão cumpridos dentro dos prazos e isso nos dá uma tranquilidade. Mas como a gente já vem dizendo, as nossas reservas vêm reduzindo em uma velocidade muito maior do que a gente é capaz de repor e aí é que nós iniciamos a nossa campanha e podemos dizer que é uma campanha permanente. O Clube da Fraternidade, os mantenedores da rádio são os companheiros que contribuem para que a gente possa manter a rádio no ar. Não é muito, a gente pede 20 reais para cada contribuição, aqueles que puderem contribuir com mais, muito bom, será sempre bem-vindo, será muito bem aplicado e a gente sabe também da crise, da dificuldade que todos passam e a rádio não poderia ser diferente. Mas também lembramos que uma das maneiras de participar é nos divulgando. E é interessante que nessa busca de contribuição nós temos pedido e tem acontecido coisas novas, muito interessantes. Várias casas espíritas estão nos procurando e buscando formas de contribuírem conosco. Uma casa oferece um espaço para que a gente possa fazer um evento em conjunto com a casa e trazer uma receita para a rádio. Isso é muito bom. Uma outra casa vai fazer um evento, ela mesma, e vai contribuir com a rádio. E assim por diante. Várias instituições têm nos procurado. Vários eventos estão sendo desenvolvidos, preparados para que contribuam com a rádio, para que a gente possa manter a nossa programação no ar, como está previsto. 24 horas, levando o esclarecimento, o consolo, a esperança a todas as pessoas que nos ouvem, que fazem contato conosco. Uma outra contribuição, e essa aqui é muito interessante, é uma companheira nossa, uma irmã de longa data, companheira da rádio, e tem um nome diferente, e ela sempre fala para mim, o meu nome é esse mesmo, é diferente. A senhora Azinavede, lá de Vila Isabel, esta senhora, todo encontro que a gente tem, ela aparece. E é uma senhora, já com alguma idade, a gente percebe que há um esforço para ela se deslocar até nós. E ela esteve lá na nossa casa espírita, no Centro Espírita Discípulo de Jesus, lá na Tijuca, e deixou uma bolsa, e pediu ao nosso zelador que ele entregasse pessoalmente para mim, que aquilo era a doação que ela podia fazer para a rádio. E quando eu abro a bolsa, eu encontro ali várias coisas, alguns CDs, algumas roupas, e ela disse que a gente poderia fazer o que quisesse com aquilo para tentar transformar em recurso para a rádio. De imediato, eu peguei os itens que podem ser utilizados, coloquei lá no nosso bazar, e assim que forem vendidos, os recursos virão para a rádio. A gente sabe que recurso de bazar não é muito, mas eu volto a lembrar que é o óbulo da viúva. A pessoa deu aquilo de coração, a nossa irmã Zina Vede realmente, ela ficou sensibilizada, e como ela sempre diz, ela já recebeu tanto de mensagens da rádio, de consolo, e ela fez a contribuição dela de coração. E no meio de todo esse material, eu achei um verdadeiro achado. Nós encontramos que ela nos doou um CD do Geraldo de Aquino, com todas as preces do Geraldo de Aquino, o nosso fundador, o nosso saudoso Geraldo de Aquino. E nós já, na reunião de diretoria que tivemos hoje, nós vamos buscar reproduzir esse CD para tentar colocá-lo como brinde, colocá-lo à disposição, porque são preces muito bem feitas, feitas de coração, como são todas as falas do Geraldo de Aquino. E ele traz uma vibração muito boa para todos nós, e nós queremos compartilhar. Vai levar um tempinho ainda, porque nós temos que entrar em contato com a gravadora, tem que ver a questão de direitos autorais, e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, a dona Asina Vede nos trouxe um alento, e o que parecia ser uma doação muito simples, virou uma grande doação. Porque primeiro fez a gente lembrar do nosso fundador, do nosso grande incentivador, da divulgação do movimento espírita. E, ao mesmo tempo, mostrou que existem caminhos para nós. Então, a nossa irmã, o nosso carinho, a nossa admiração e as nossas melhores vibrações. Nós tivemos também agora, estamos tendo neste mês, um musical, o Bezerra de Menezes, o musical da Companhia Mensageiros, do nosso irmão Kaique, que coordena essa companhia, com toda a sua equipe. Eles estão se apresentando no teatro do Tijuca Tênis Clube, o teatro Henriqueta Brieba. E nós vamos ter agora, no dia 23 e 24, e no dia 30 e 31 de março, às 20 horas, nós vamos ter a apresentação deles. E eu estou lembrando aqui, porque o Kaique é nosso parceiro de longa data, e também uma parte da renda, ele sempre coloca à nossa disposição. Então, é uma outra maneira de contribuir, ele com a sua companhia já consagrada, e que tem apresentado tanto trabalho bonito para todos nós, muitas reflexões, e com uma qualidade profissional realmente pouco encontrada, e muitas vezes no teatro, de uma maneira geral. Mas em termos de peças, de grupo teatral, é um trabalho muito bem feito, uma pesquisa muito bem feita, muito bem apresentada. E aqui o nosso agradecimento também ao Kaique, e nós temos divulgado aí ao longo da nossa programação, porque a companhia Mensageiros é uma parceira nossa, e está sempre contribuindo com a nossa programação aqui, com os recursos que eles conseguem receber. Prestigie. Na semana passada, houve dificuldade das pessoas por causa da chuva, a Tijuca foi bastante castigada, vamos dizer assim, com as chuvas, então, a presença não foi aquela que nós esperávamos, mas de qualquer forma, nós ainda temos esses dois próximos finais de semana, e nós convidamos a todos para participarem, vão assistir uma excelente peça, e ao mesmo tempo vão poder contribuir com a nossa Rádio Rio de Janeiro. Eu acabei de dizer para vocês que nós fizemos uma reunião de diretoria hoje, e essa nossa reunião de diretoria, ela foi feita exatamente para que nós possamos avaliar aonde nós estamos e para onde nós vamos. E qualquer empreendimento sem recursos fica muito difícil. Eu tenho feito aqui uma comparação entre a nossa vida pessoal e a vida da rádio. Nós tínhamos uma pequena poupança, que era para ser investida, e esta poupança está acabando. Daqui a pouquinho nós vamos ter que entrar no cheque especial. E o cheque especial, nós já aconteceu isso aqui, já tivemos essa experiência, ela é dolorida, em que lá no passado, a instituição pegava empréstimo para depois apagar a folha de pagamento, seus encargos, para depois ir recebendo as contribuições e ir pagando. Nós estamos chegando quase nesse limite. Então, a poupança está acabando. E a gente sabe que quando a poupança acaba, o que acontece com a nossa casa? A pintura fica para depois, o cano furado a gente faz um remendinho, você começa a buscar soluções paliativas, mas você não consegue, por exemplo, recuperar o telhado. E aí a gente vai deteriorando o nosso patrimônio e nós tivemos aquela contribuição, estamos melhorando lá o nosso parque de transmissão. Já iniciamos a troca dos radiais para melhorar a nossa transmissão. A equipe da produção, do digital, nós estamos trabalhando muito para poder colocar essas informações todo, o nosso trabalho nas redes, cada vez mais, com muitas informações, mas nós estamos chegando no nosso limite. E a diretoria se reuniu, está buscando soluções e todas elas passam pela maior contribuição sem sombra de dúvida. Se não aumentarmos a receita, a despesa, nós já estamos no limite do limite, praticamente não dá para reduzir mais nada. E aí vamos ter que começar a cortar na carne. E todo mundo sabe o que é isso. Como é difícil? Como é difícil? Mas, eu ainda tenho esperança, eu tenho fé e eu sei que a obra não é nossa. Nós somos simplesmente instrumentos. E todos que estão aqui trabalham com muito boa vontade para que a gente consiga fazer uma rádio de qualidade. E é interessante que na nossa reunião a gente sempre abre uma página e nós abrimos o Fonte Viva na lição 156 Parentes. Interessante que ao longo do da explanação do Emmanuel ele vai nos colocando aquilo que todos nós sabemos com relação ao nosso parentesco. Ele fala da família a família co-sanguínea. Então nós temos a nossa família e nessa família se reúnem pessoas para poderem realmente se integrarem para crescerem profissionalmente espiritualmente pessoalmente e esse convívio ele leva realmente a excelentes resultados. Até mesmo quando a gente acha que não está dando certo a gente sabe que no final vai dar tudo certo. E aí eu extrapolei aqui esse parentesco para nós ali no nosso pequeno círculo dos diretores e aí começamos a crescer. Além de nós diretores aqui todos os voluntários que estão aqui na rádio somos todos parentes estamos todos trabalhando em prol de uma tarefa e ao mesmo tempo nos aperfeiçoando. Aí nós ampliamos um pouquinho mais incluímos todos os funcionários os funcionários não trabalham aqui exclusivamente pelo salário até porque o salário é bem baixo posso falar aqui com tranquilidade que em termos de mercado a gente paga o que o mercado coloca mas é digamos assim aquele salário mínimo ali da categoria ligeiramente alguns cargos a mais mas realmente não temos ainda capacidade de pagar um salário merecido pelos nossos funcionários mas são os nossos parentes também estamos todos numa mesma família todos nós contribuindo e aí vamos expandir isso para todo o nosso clube da fraternidade quem é o clube da fraternidade é você que está aí nos ouvindo você que está nos assistindo você que contribui com a a sua parcela mensal ou aquela esporádica com pagando o seu boleto né contribuindo através do seu boleto ou contribuindo num depósito direto e aqueles que não estão contribuindo com recurso financeiro mas que nós precisamos mais do que nunca e eu sempre peço estão orando por nós estão trazendo as melhores vibrações para que a gente continue firme então nós somos uma grande família a família Rádio Rio de Janeiro nós temos usado aqui os nossos slogan né a família a rádio que toda a família pode ouvir né que pode assistir porque realmente é para toda a família é da criança até o adulto mais experiente da família com maior vivência mas é para todos e baseado nisso é que a gente pode realmente dizer nós somos a família Rádio Rio de Janeiro a família Funtarso e nós queremos ampliar essa nossa família nós precisamos que a nossa família cresça da mesma maneira que lá no interior o nosso irmão ele tem lá muitos filhos para poder ajudar lá na sua lavoura desde o início e tal incentivando o trabalho dos jovens nós aqui também nós estamos da mesma maneira nós precisamos ampliar o nosso clube da fraternidade nós precisamos ter mais gente orando por nós nós precisamos ampliar de tal maneira que a gente possa levar a todos vocês a mensagem do Cristo com a clareza com o esclarecimento que nos é possível de maneira que a gente possa contribuir cada vez mais com essa nossa sociedade eu falei bastante mas agora eu queria dar uma olhadinha pelo menos como é que estamos aqui em termos de mensagens várias pessoas estão mandando mensagem para nós então está aqui o Beto Orlando que já curtiu já comentou mandando um abraço nós temos aqui a Tânia Correia eu vou citar só os nomes rapidinho Márcia Ferreira Aline Barbosa Cris Santana Alba Valéria Cirlei Santos e por aí vai então são companheiros que estão realmente curtindo estão acompanhando aqui pela rede social a Rita Batista de Vila Cosmos a Vanessa lá do Rio Grande do Sul ou melhor do Mato Grosso do Sul melhor dizendo ou seja companheiros que estão nos ouvindo e certamente participando conosco dessa nossa corrente em benefício da Rádio Rio de Janeiro então eu volto a dizer encerrando já a nossa fala de hoje que o mais importante nós encontramos boa vontade em todos e isso é muito importante para nós e a sua contribuição você pode fazer divulgando nos lugares onde você estiver quando você estiver na fila do ônibus na fila do banco puxa a conversa mostra para eles a Rádio 1400 no seu smartphone de tal maneira que a pessoa se interesse fale sobre o nosso site se a pessoa puder ouvir ouvir através do smartphone ou ela chegando em casa sintonizando o seu rádio como é importante essa boca a boca é assim que a gente vai conseguindo na sua casa espírita procure saber quem ainda não é contribuinte da rádio quem ainda não ouve a rádio porque antes de ser contribuinte é importante que as pessoas conheçam o nosso trabalho e aí na medida que elas vão conhecendo naturalmente elas vão ser novos contribuintes então nós queremos que mais pessoas nos ouçam mais pessoas conheçam o nosso trabalho e é um trabalho que não é nosso é um trabalho de todos o nosso trabalho aqui é ser o instrumento de Paulo de Tarso divulgando a doutrina dos espíritos a doutrina cristã para todos nós os espíritas e para todos os gentios como Paulo de Tarso falava para todas as pessoas que queiram ouvir que tenham ouvido de ouvir olhos de ver e estarem sintonizadas conosco recebendo essas nossas boas informações esses nossos estudos essas nossas boas vibrações amigos continuem conosco contamos com todos vocês como dizia o nosso Gerson e nós mantemos vivo estamos juntos muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro este programa é um oferecimento